Senhor, sou o senhor F, marido da senhora Dona Efe, mas isso, mas não tenha a honra de conhecer sua esposa, senhora Dona Efe, que não conhece. Quero que deixe a cidade imediatamente. Um curta-metragem sobre um conto do Machado de Assis, com o Léo Maia, com a fotografia do Jacques Chewis, que fez o Amazônia Groove, ganhou um prêmio internacional. Nove filmes com o Eduardo Coutinho, documentarista brasileiro. Essa câmera aqui foi a primeira câmera profissional que eu peguei na vida. Agora, se for uma Belly Hall, igual a essa, a primeira, corta, e você tinha paralaxe, então você tinha que mudar aqui também. Se você mudasse a lei, tinha que mudar aqui, senão você enquadrava errado. Jugar um ágeo para o outro lado. É, porque você... Ah, tele, mas você tá com grande angular, fica tudo esquisito. Então você não podia não trocar. O que importa é o quadro. Isso é o que importa. O que importa é o que você tá ali. Aquilo ali pra contar uma história. Seja qual for. Você vai ficar bom ou ruim? Ah, ninguém sabe, hein? Nem saberá. Antes. Porque todo mundo quer fazer um sucesso. Volta um pouco. Volta. Aí. Tá bom. E essa? Essa tá boa. Tá bom aqui? Tá. Tá bom. Tá bom. É isso. Boa. Boa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.